Aos poucos, o Maracanã vai mudando de uniforme. Do velho estádio, só as colunas de concreto ficaram de pé. Tomadas, elas não podem sofrer alterações. Por enquanto, o Maraca é deles. Cerca de 1.800 operários trabalham em ritmo intenso para compensar as recentes greves e deixar tudo pronto para a Copa das Confederações, em 2013. Nos custos, o governo colocou em campo vários orçamentos. Já foram 700 milhões e agora são anunciados 860 milhões de reais. E há quem estime que a conta alcance 1 bilhão. Se não houver mais contratempos, já no ano que vem, poderemos ver o Maracanã de cara nova. Essa recuperação estrutural é transformar o Maracanã, pegar aquele Maracanã de 1950, fazer uma recuperação dela para que ela tenha uma vida útil de mais, no mínimo, 30, 40 anos. Em janeiro, ele já tem a noção exata do módulo, do módulo, é nesse lado leste, todo ele pronto. A partir de janeiro, ele vai começar a ver já o Maracanã como ficará. O campo de futebol mesmo, ele vai ver só lá no finalzinho mesmo, lá para setembro do ano que vem. Essas imagens virtuais dão a ideia de como ficará o Maracanã também para a Copa de 2014. A FIFA anunciou que o estádio será palco de sete partidos, inclusive a decisão. Ou seja, seleção brasileira do estádio somente se chegar à final. E uma pergunta fica no ar. Vale a pena tanto investimento? O jornalista Wilson Borges condena a forma como o processo é conduzido e também a falta de transparência. A primeira questão diz respeito ao absurdo que é você ter um investimento, um aporte de recursos tão grande para que seja feita uma partida de futebol. Isso já é um problema e isso já mereceria uma investigação do Ministério Público. Quando você começa a dispensar licitação para que um projeto mega desse seja executado, você começa a ter também pouca fiscalização. E eu não estou falando de fiscalização em termos de obras. Estou falando de fiscalização em termos de grana. Da grana que circula para aqui, para lá, para colar. Então perceba, me parece que a reforma do Maracanã, ela aparece como parte de um processo necessário para que o dinheiro seja movimentado. Então, por exemplo, isentamos, do ponto de vista fiscal, essas empresas, esses consórcios que são montados, por exemplo, para fazer uma reforma no Maracanã. E sem o Maracanã, como fica o hábito de frequentar o velho estádio? Você manter as pessoas afastadas quatro anos de um estádio como é o Maracanã, em alguma medida você também pode produzir um esfriamento da prática de si e estádio. Já que o que está aprovado por Almas B, não sou eu quem está dizendo, todos os veículos de comunicação chamaram a atenção para isso, a frequência de público no engenho é infinitamente menor do que era no Maracanã. A medida que também os meios de comunicação começam a ter uma influência bastante significativa nesse processo de transmissão, de pagamento aos clubes nesse processo, então corremos o risco de num espaço de três anos o sujeito que está em casa se perguntar O jornalista Luz Ribeiro, da Rádio Tupi, chama a atenção para a tradição cultural e vê o povo bem longe do Maracanã. A minha crítica está do ponto de vista do afastamento do povo do estádio a partir dessa reforma. Não é que o povo não mereça conforto, é que o povo vai ser afastado pelo preço que vai ser cobrado no Maracanã. E eu acho que qualquer estádio, extratão de futebol como cultura, deveria prevalecer a ideia de preços populares. E isso não vai acontecer no Maracanã. Mais uma vez, quando você tinha o cimento quente, o sol, a pino, era o povo que sustentava o futebol. Era com a poupança popular que os clubes contratavam os jogadores e construíram as arenas com a poupança popular. Agora, o futebol ganhou. A dimensão que ganhou. Se afasta o povo, a exemplo do que acontece no Carnaval, e coloca a elite para frequentar o estádio e diz ao povo, olha, o destino agora é através da televisão. O Rio de Janeiro tem uma característica que é praia e futebol, mas futebol maracanã. Com o fechamento do Maracanã, o G1 foi um pouco descoberto. Eu vejo que o nome é Maracanã, se eles não inventarem, criar o nome de uma empresa para colocar no estádio, copiando o modelo europeu, porque a gente tem muita mania de copiar modelos, se isso vai afastar o torcedor. Agora, se mantiver o nome Maracanã, onde ele está localizado, e com a pujança que ele tem internacionalmente conhecido, como é o Cristo e as praias do Rio de Janeiro, a gente retoma a cultura do Maracanã. Agora, não com aquela espontaneidade. Nós vamos ser obrigados a ficar sentados, as torcidas não vão poder mais fazer aquela festa que faziam. Isso nós vamos perder. Luiz Ribeiro salienta a falta de transparência na gestão do dinheiro público, na reforma e construção de estádios. A opinião é que, no Brasil, a gente tem uma tradição de pouca transparência, quando a gente vai mexer com o dinheiro público. E no Maracanã acontece, nessa reforma acontece isso. Ou seja, você começa a exigir que dispensar as licitações, por conta dos prazos, se perde o controle, e o estádio, o equipamento fica caro. Eu não sei dizer hoje quanto tempo que você paga o Maracanã, mas vai demorar um bom tempo. O Brasil, lamentavelmente, insiste em não fazer os seus projetos de maneira transparente. A gente não sabe quanto custa, que é um absurdo, meu ponto de vista. Olhando quase, o Maracanã não se reconhece mais aquele que já foi considerado o maior do mundo. O anel da arquibancada, aos poucos, vai sumindo. No entorno do estádio, um movimento só de quem quer entrar em forma. Na calçada da fama, Pelé e Zico fazem uma tabelinha. A maquete mostra o futuro estádio, e de longe, dá para ver o andamento das obras. Turistas ainda fazem do Maracanã um roteiro obrigatório. De passagem pelo Rio, esse grupo de Minas Gerais também não perdeu a oportunidade. Muito boa. A primeira vez que eu vim, que eu estive aqui no Rio, conheci o Maracanã todo, bati uma bolinha, fui lá embaixo, conheci o Maracanã todo. Foi antes dessa reforma, queria que ela fosse o campeão. Amarelo, canarinho, que quer assistir o jogo do Brasil. Tchau.